Quero te abraçar Sem medo e sem dizer Sou perfeito Sem desistir do amor O meu bem maior É ter você por perto Tive que mudar, sim Tive que aprender também Eu sei que não é fácil pra ninguém Parecia o fim Foi errando que acertei Só você me faz assim também Eu quero sempre te fazer feliz A vida sempre ensina e eu sou aprendiz Quero te abraçar Sem medo e sem dizer Sou perfeito Sem desistir do amor O meu bem maior É ter você por perto Tive que mudar, sim Tive que aprender também Eu sei que não é fácil pra ninguém Parecia o fim Foi errando que acertei Só você me faz assim também Juntos num futuro bem melhor Onde você nunca mais se sinta só Quero te abraçar Sem medo e sem dizer Que sou perfeito Que sou perfeito Sem desistir de nós O meu bem maior É ter você por perto O meu bem maior É ter você por perto O meu bem maior É ter você por perto O meu bem maior É ter você por perto